Olá! Aninha! Conan, o que devemos jogar hoje? Hoje? É isso! Tchauzinho! Vamos estourar valores de Ellie! Vamos fazer meu time com isso, tá? Claro! Parece bom! Que legal! Você consegue adivinhar quem é esse? É o Bob Esponja! Bob Esponja! Sim, é aquele com o urzinho de pelouça! Ela teria ser a Masha, não é a Masha? É isso mesmo! Princesa! A princesa chegou! Homem-Aranha! Homem-Aranha é o favorito de Kunal! Cara! Cara! Infletou doceses! Você sabe, né? O que é isso? Isso não é gato, Kral? Isso deve ser inflado pela mãe ou pelos adultos! Isso não é algo que as crianças devem fazer, tá? Porque ele já tem algo que sabe! Devemos inflar isso rapidamente, né? Masha! Eu gosto mais da Masha! Masha? Nossos amigos estão ficando nervosos! Masha! Ô, que é isso não é? Bom, cara! É! Está apenas um plano! Todos os outros! Então, é! E aí? Vamos! Vamos! Não! Por que este não está flutuando? Por que este não está flutuando? Ele anda, ele anda! Tudo bem, já terminamos! A ratinha é tão bonita! Terminamos! Princesa, você vai sair? Hello! Já terminamos! Mural, vamos cantar com nossos amigos? Vamos cantar com nossos amigos! Mural, vamos cantar com nossos amigos! Mural, vamos cantar com nossos amigos! O que é isso? O que é isso? O que é isso?